Eu tenho medo e medo está por fora Medo anda por dentro do teu coração Eu tenho medo de que chegue a hora Em que eu preciso entrar no avião Eu tenho medo de abrir a porta Que dá pro sertão da minha solidão Apertar o botão, cidade morta Placa torta indicando a contramão Faca de ponta e meu punhal Que corta e o fantasma escondido no purão Faca de ponta e meu punhal Que corta e o fantasma escondido no purão Medo, 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 medo Eu tenho medo de Belo Horizonte Eu tenho medo de Minas Gerais Eu tenho medo, que Natal, Vitória Eu tenho medo, Goiânia, Goiás Eu tenho medo, Salvador, Bahia Eu tenho medo, Belém, Belém do Pará Eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito, Santo e São Paulo Eu tenho medo, eu tenho C, Rio de Guar Eu tenho medo, um Rio, um Porto Alegre, um Recife Eu tenho medo, Paraíba, um medo, Paranapá Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão, Morte, A Certeza Medo, Fortaleza, Medo, Ceará Eu tenho medo, Estrela do Norte, Paixão, Morte, A Certeza Medo, Fortaleza, Medo, Ceará Medo Medo Eu tenho medo e já aconteceu Eu tenho medo e ainda está por fim Morre o meu medo, isto não é segredo Eu mando buscar outro lá no Piauí Medo, meu boi, morreu O que será de mim? Manda buscar outro, maninha, no Piauí Medo, meu boi, morreu O que será de mim? Manda buscar outro, maninha, no Piauí Manda buscar outro, maninha, no Piauí O que será de mim? Manda buscar outro, maninha, no Piauí Manda buscar outro, maninha, no Piauí O que será de mim? Manda buscar outro, maninha, no Piauí Manda buscar outro, maninha, no Piauí Amém.